Como você faz a ligação do modo, esse aqui é o TS800 da Tarampus, que é um modo muito usado para quem quer fazer o primeiro sistema Para um som maior é bom você botar em duas cornetas, que eu até vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui Passo a passo, como faz a ligação, como é que você vai usar o seu sistema Eu uso esse modo aqui na minha caixa, que eu vou até mostrar para vocês, que é um grave, um médio e uma TI Eu uso esse sistema aqui, pode ser que você faça um sistema desse aqui, baixe o custo benefício Depois eu vou trazer um vídeo completo aí, sobre isso, viu? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo, aqui é o segundo canal meu, né? Você pode perguntar, esse canal é teu mesmo? É meu, né? É o meu canal aqui, meu canal Então vamos lá passar para vocês aqui, nesse vídeo aqui Deixa um like que ajuda demais e deixa qualquer comentário que ajuda aqui o canal Então vamos lá gente, para começar vamos lá, primeira ligação aqui Como é meu som, né? O que é que eu faço E aqui meu som é o seguinte, a ligação, né? Aqui tem o borne, faz de conta que aqui é a bateria, né? Aí o mais e o menos, né? Aí esse aqui, gente, se você não dá para ver, aqui é o borne positivo, né? Que você vai ligar no mais, né? Esses fios aqui, a boa você botar aí de 6mm, no mínimo aí Lá no manual mesmo desse amplificador, ele tem a bitola do fio, né? Aqui eu boto 21mm, se não me engano é 21, né? Você pode ver até no manual dele aqui E aqui, gente, é o negativo, né? Que você vai ligar aqui na sua bateria ou na sua fonte, né? Para quem tem um som de sistema, você pode botar uma fonte chaveada, né? Você pode botar uma fonte chaveada, fica tranquilo Essa ligação, negativo, né? Ligando aqui na bateria ou na sua fonte e o positivo E aqui esse remote, gente, é o fio que você vai usar no seu pain, né? Ou se você não tiver pain, você pode ligar na placa MP3 também Quer dizer, se você não tem vídeo para ligar, você pode pegar um fio aqui do remote, né? Pegar esse fio aqui, bota um tic-taczinho, né? Um tic-tac, aquela chavinha, né? Aí você vai ligar aqui no positivo, entendeu? Que aqui vai acionar seu modo para você usar no seu sistema, viu? Aqui vai acionar É um cachorro latindo ali, meu amigo, ali passa o dia todo em latindo agora Mudei de casa, agora lascou Então é um cachorro aqui Então, gente, é nessa ligação aqui que você vai fazer Se você tiver o pain, você liga esse fio remote no fio azul do seu pain, né? Mas se você tiver a placa MP3, você pode ligar assim Aqui, gente, o meu grave, né? Eu uso um exemplo de três dias Para você que vai usar três dias Você pode pegar aqui, ó, o positivo Faz de conta que aqui é o positivo E aqui você vai ligar em bridge, viu, gente? Aqui o negativo, ó, você vai ligar em bridge desse jeito aqui Não sei se dá para ver Vai ligar o bridge aqui, ó O jeito que está aqui Positivo e o negativo Já aqui no modo, por exemplo, você vai ligar o canal 1 e 2, né? Como eu mostrei para vocês aqui Você tem que botar um cabo Y aqui, né? Bota um cabo Y aqui Para você ligar o seu sistema E já que você vai fazer um sistema desse aqui Que vai ser assim, ó O cabo Y Você vai ter que ligar o cabo Y Desse jeito aqui, gente Desse jeito aqui, ó O cabo Y, em vez de você ligar só de um lado Você vai ligar do outro Porque aqui vai, tipo Se você ligar só de um lado, por exemplo Esse vermelho e o branco Aí no caso Vai dar tipo estéreo, entendeu? E para essa ligação, por exemplo Três dias aqui O cabo tem que ser desse jeito aqui, ó Como eu estou mostrando para vocês Aí você pega outro cabo aqui E você vai ligar o cabo Y, entendeu? Tem que ser desse jeito aqui O cabo Y Conectou E aqui é o outro conector, viu? Se você vai ligar um exemplo 269 num módulo desse aqui Aí tem que ser o cabo Y só aqui, entendeu? O cabo Y só vai tipo desse jeito aqui, ó Você vai ligar um sistema estéreo, entendeu? Tem que ser desse jeito aqui o cabo Y Você sabe o que é cabo Y, né? Mas se for desses três Três dias assim Como eu estou mostrando para vocês Tem que ser o cabo Y só desse jeito aqui, né? Aí conta que aqui é a Fêmea, né? E aqui é os dois machos aqui, ó Tem que ligar assim, viu? Se você for ligar assim Aí o médio, gente É, eu acho pouco, né? Que é dois ombros Você ligando Mas pior que fica bom danado Aí você pega o fio aqui positivo Ó E tá meio embargaçado aqui Aí você vai entender o fio aqui Aí você pega o fio aqui positivo, ó Positivo, bota no seu médio, né? Como eu disse para vocês A impedância não bate Mas até que toca legal, né? Que eu já testei isso, né? Depende da potência do seu médio também, né? Meu médio eu botei um de 400ms Por bom danado, tá? Acho muito pouco Mas toca, tocou muito bem Aí você pega aqui o menos aqui, ó E bota no seu médio Tá vendo aqui? Você tem que respeitar essa questãozinha aqui Já para a sua TI Aí você vai ligar o fio aqui do meio aqui, ó Na sua TI, né? Fio aqui do meio, ó Se você dá para ver Ligar na sua TI E o preto aqui Desse outro coisa aqui Tá tudo embargaçado aqui Mas vai dar certo Vai ligar na sua TI, né? Até vou apagar aqui o circuito aqui Mostrando aqui para vocês Como é que fica, tá entendendo, gente? Vocês estão vendo o fio aí Vai ser desse mesmo formato aqui Certo? Essas ligações aqui Vou reforçar aqui o fio aqui Mas enquanto você vai ligar no grave aqui, ó Desse jeito aqui Para quem vai usar um sistema de três vias, né? Fica bom Vocês não sabem a qualidade que fica Eu vou até deixar um vídeo aqui Para vocês verem como é que fica Vou adiantar o vídeo aqui E essa aqui é a ligação Para você usar no seu modo, né? A aceleração dos fios Já aqui no modo, aqui as saídas Um exemplo, faz de conta que você tem uma placa MP3, né? Aqui é uma placa MP3 ou seu Pyram Aí tem os dois cabos aqui RCA, né? Faz de conta que aqui é os dois cabos RCA No caso, você vai conectar aqui Num cabo aqui do cabo Y E o outro cabo Y Você vai conectar no outro cabo E assim alimenta aqui O sistema aqui, viu, gente? Eu vou mostrar para vocês a chavinha aqui Viu? Você botou o cabo Y aqui Nas duas chavinhas dos vídeos Que eu estou mostrando para vocês Aqui nessa chavinha, gente Na corneta, né? Um exemplo, você vai usar 3 e 4 Você bota aqui no HPF, né? Bota aqui no HPF Para passar suas altas E aqui no level Geralmente eu boto aqui na... Quando eu vou ligar meu som Eu deixo aqui 40%, né? Por exemplo, a corneta eu deixo 40% E vou testando ali Ver como é que o som fica, né? Se o alto fica baixo Para eu ver No grave eu posso botar... Geralmente eu vou botar aqui na metade Eu vou soltando o som, né? Botando ali no volume 30 Vou botando no volume 40 E vou testando ali, né? Simplificado para vocês Como é que eu faço Na ligação Certo, gente? Esse módulo aqui Por exemplo, para você Que vai usar duas cornetas, né? Por exemplo, faz de conta Que aqui é duas cornetas Então você pode botar Um positivo para as duas, né? Geralmente você tem que ligar Desse jeito aqui, ó Não passar de uma para a outra, né? O fio você pode ligar desse jeito aqui E o negativo você vai ligar numa E na outra aqui, viu? Ficou meio estranho aqui, né, gente? Mas sempre bota os fios Do mesmo tamanho e tudo Por exemplo, se você tiver Duas cornetas de 8 ohmos, né? 8 ohmos Então ela cai para 4 ohmos Que dá certo aqui No bridge aqui Como eu mostrei para vocês Certo? E você, por exemplo Tem duas super tweets também Do mesmo jeito Negativo Negativo E o positivo para uma E o positivo para outra, né? Dá certo Então você usar um sistema Ela é mais Uma da 400ms Não, você é um som bem regulado Vai ficar tranquilo Esse bota é bom É melhor que um de 400ms, né? Você pode, como eu disse para vocês Esse cachorro está me deixando doido Esse cachorro Não sei se vocês dão para ouvir No caso A questão em bridge Vai dar certinho Para você ligar, né? É, agora Com a questão do volume Muito cuidado Com a questão do level, né? Para não ficar aberto Bota ali 20% ou menos E vai soltando o som Sempre é bom você procurar Um profissional Para você regular o seu som Viu, gente? Fica essa dica aí E toca com atenção Espero ter ajudado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo